Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Downloads de aplicativos de bancos digitais no Brasil batem recorde em março. São Paulo, Reuters, os downloads de aplicativos de bancos e carteiras digitais no Brasil, bateram um recorde de 24,7 milhões em março. Um aumento de 12% antes mesmo mês do ano passado, segundo o levantamento compilado pelo Bank of América. A pesquisa, feita com dados capturados pela Sensor Tower, mostrou que o movimento foi forte tanto entre os chamados Neobank, quanto das unidades digitais Nubank, com 3,5 milhões de aplicativos baixados e Bits, carteira digital do Bradesco, com 3,4 milhões de downloads. Pelo critério de usuários ativos, o Nubank foi o primeiro entre as fintechs com 27 milhões, seguido por Picture Pay, 14 milhões, mercado pago, 13 milhões, do mercado livre, PagBank, 10 milhões, do PagSeguro, e C6, 8 milhões. Ainda segundo o levantamento, C6 e Bits registraram o maior aumento de usuários ativos na medição mês a mês, com 800 mil adições cada, seguidos por Picture Pay e PagBank, 600 mil cada. O mercado pago teve a pior perda ante fevereiro, menos 900 mil. Os downloads de bancos estabelecidos atingiram 11,5 milhões em março, ante 9,3 milhões um ano antes, com liderança do Caixa Tem, na esteira do programa de microcrédito da Caixa Econômica Federal. Mesmo sem a Caixa, porém, os grandes bancos de varejo tiveram 5,8 milhões de downloads, mais 47% ano a ano, impulsionados por Itaú Unibanco e Santander Brasil. O levantamento da sensor é feito mensalmente com base em dados das lojas de aplicativos da Apple e do Google. A consultoria não detecta dados de exclusões de aplicativos. Por Aloysio Alves. Edição de André Romani. Copyright, copyright, Thomson Reuters.